Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em Forginnews.pt e estamos na MWC em Barcelona onde a tecnologia continua a ser falada em português. Se segurança é uma das coisas que mais te preocupas no teu smartphone e se também não acreditas muito no Touch ID, vamos fazer aqui o CTE que lançou o primeiro Iris Scanner que simplesmente olhámos para o smartphone e ele então desbloqueia o... Ai, diz ele que não! E ele então desbloqueia o teclado. Ou, é queira, qualquer das formas, vamos dar um olhar mais em termos sobre as especificações e sobre esta nova fixture que está a pôr os cabelos em pé àqueles que são chamados grandes do mercado. Vamos lá! Ok, temos então este ZTE Grand S3 que promete fazer de frente a alguns do mercado não pelas fantásticas especificações, mas pela tecnologia que ele traz. Atrás já o desbloqueia o via Iris e é o primeiro smartphone a fazer tal coisa. Vamos ver bem como é que isto funciona. Antes de mais, vamos dar um... Vamos passar aqui um bocadito sobre este smartphone, vamos falar um pouco. Relativamente a processador, temos um Qualcomm Snapdragon 801 que corre a 2.5 GHz. Vamos olhar para o 2 GB de RAM também, aliás 3 GB de RAM com 16 GB de memória interna e pode ser expandido com microSD. Isto dará-lhe uma fluidez interessante, infelizmente não traz o Lollipop, traz o 4.4 e mora o UI da ZTE, seja interessante, tem aqui coisas interessantes. Mas vamos dar uma olhadela primeiro a nível específico, a nível menor, muito bem, aliás, de design. A nível design não esperem um terminal premium. A parte da frente realmente ele tem o seu toque e é interessante, com 5, um ecrã de 5.5 polegadas. Acaba por ser um pouco interessante aqui com os capacitivos em baixo, um azul escuro muito difícil de se ver, a não ser que seja no escuro, o que faz também um pouco mais atrativo quando se pega no smartphone. Na parte do lado temos então aqui o botão ON e OFF e o seletor de volume, mais nada a apresentar. Na parte superior a entrada 3.5 com o Noise Cancellation, nada a apresentar do lado esquerdo e na parte inferior a entrada micro USB, que na minha opinião ficaria, digo sempre o mesmo, ficaria muito melhor na parte dos lados ou na parte superior para poder ficar num stand a carregar também. Relativamente ao UI, o chamado User Interface, temos aqui um UI muito à base ZTE, que não deixa de termo main menu, mas que acaba por ter uma qualidade interessante e uma fluidez interessante também, sem grandes, sem grandes problemas. Se conhecem o UI da ZTE, garantidamente se vão habituar. Caso contrário, também podem instalar aqui o Launcher e ficam sem problemas. Bateria de 3.100 mAh também complementaria este smartphone, ou é crá, como tinha dito, 5.5 Full HD? A grande função deste smartphone é mesmo o desbloqueio via íris, têm a possibilidade de desbloquearem, têm a possibilidade de desbloquearem como qualquer Android o podem fazer, mas também têm a possibilidade de o desbloquear via íris. Eu vou então fazer aqui, e viram, exatamente, diz ele que, diz ele para o pôr mais perto, e ele está desbloqueado. Acreditem que, vou fazer novamente, desbloqueado, arrasta, olha, desbloqueia. Podemos ver que este não funciona 100%, não é uma tecnologia que se possa usar como um daily driver, como todos os dias, e sempre que queres desbloquear o smartphone, estares a olhar para ele, mas funciona bem, não tem muitos problemas. Funciona também nos cursos, se puderem ver, aqui tem também a parte branca que dará iluminação suficiente para conseguir iluminar os teus olhos, e conseguiste, está ali hoje, para conseguiste iluminar também os teus olhos, para que possa desbloquear. Mas vemos também alguma falha, vemos alguma falha, exatamente, como podem ver, se não tiverem a olhar para o ponto onde inicialmente focaram, que é basicamente no logo da ZTE, ele não vai funcionar muito bem. Ainda por cima, os olhos bonitos, como o meu, sabem como é que é estas coisas. Mas, é o que eu digo, meus amigos, é assim, é um smartphone interessante, as especificações não são de topo, mas são especificações que me levariam até a comprar o smartphone, embora a qualidade de construção não seja fantástica, acaba por dar uma qualidade de construção minimamente aceitável, com uma parte traseira também bonitinha, embora nada de especial, a câmera flash e aqui a coluna, não é nada de especial, mas é um smartphone interessante. A grande função deste smartphone é mesmo, e a grande wow mundial, foi mesmo o desbloqueio via iris, que não considero oportuno, visto que não tem uma tecnologia que seja útil diariamente, falha demasiadas vezes. Acaba por ser um bom passo, e como se diz o outro, é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, e eu tenho de pôr isto em tránsito, mas de qualquer das formas é, é isso mesmo que aqui acontece. É uma evolução e quem sabe veremos mais disto no futuro. O meu nome é Filipe Alves, na 4gnews.pt, aqui na MWC em Barcelona, neste momento na ZTE. Faz o teu like, partilha aqui o vídeo, faz o comentário, não tenhas vergonha de nos ajudar, não tenhas vergonha de dizer a tua opinião. Um enorme abraço aqui do Tiago, do Filipe e do Daniel para ti, porta-te bem e até ao próximo vídeo.